E olha quem eu estou recebendo na minha cozinha hoje. Que alegria. Que alegria, Cintia. Eu estava com saudade de você. Também estávamos morrendo de saudade. Nossa, a Cintia não pode passar muito tempo sem vir aqui na nossa revista Meio Norte, não, viu, minha gente? Porque ela é a cara desse programa. Como eu amo vir pra cá. E eu também. Porque a equipe recebe muito bem. Né? É muito bom, tá? Zezida Ribeiro esteve aqui mais cedo, não consegui vê-la, mas você leva o meu abraço especial. A Zezida é uma querida, inclusive quem me acompanha há muito tempo sabe que ela faz parte da minha vida. Bolo de aniversário de 15 anos da minha filha, Zezida Ribeiro. Bolo do meu casamento, Zezida Ribeiro. Bolo do aniversário do Arthur Neto, o último aniversário do Arthur Neto agora em junho, Zezida Ribeiro. Cintia, vocês na verdade fazem realmente parte da minha vida e da vida de tantas outras pessoas. Zezida já tem quanto tempo? 13 anos. Como bolo... Como bolo une, né? Une. Porque a amizade que ficou foi muito além das encomendas, é muito além. A gente ora por você, pela sua família, é muito além essa amizade. Que maravilha, gente. Olha, eu já vou completar, eu já tenho 8 anos de casada, né? Então você imagina aí, aquele bolo do meu casamento, a representação assim de tanta coisa. Aniversário de 15 anos da Luísla. Essa próxima semana já é aniversário da Luísla de 25 anos. Olha aí. Olha só. 10 anos se passaram, né? Desde o começo que você nos apoia e a gente é muito agradecido por tudo isso. Com certeza. E começou realmente com o bolo, o bolo de casamento, de aniversário, os bolos confeitados, os mais lindos. Uma verdadeira obra de arte mesmo. Vou colocar o Instagram da Zezida aí pra vocês já estarem seguindo. Mas aí o tempo foi passando e muitas outras coisas foram agregando. Inclusive você, né, Tinta? A Tinta Ribeiro, porque é o Instagram dela. O nome dela é Cíntia. Mas tá aí o Instagram. E você também foi acrescentando várias outras coisas, né? Sim, estudando. Por exemplo, esse pão zero glúten, porque eu tive que mudar minha alimentação. Porque assim que o papai faleceu, eu enchei. Então eu tive que mudar realmente minha alimentação. Interessante, né, como o nosso organismo reage às coisas na vida, né? Então assim, seu pai, um grande homem que eu tive prazer enorme de conhecer. E de repente a gente perde pai, perde mãe. Aí às vezes a gente desconta na comida, desconta alguma coisa. E eu tava descontando na comida. Na comida. E aí você tava adoecendo. Adoecendo. Então você teve que dar uma mudada geral na comida. Como eu gosto também de descobrir receitas, então esse pão é muito prático. E se você faz dieta, você pode, porque ele é um pão que fica de um pão de forma, você pode dividir e guardar na geladeira pra poder ir comendo todo dia. Porque é um pão grande, que você não vai comer só um, né? Então bora pra receita, né, minha gente? Bora aprender a fazer esse bolo delicioso aqui. A partir de agora, olha aí. Você vai precisar de 3 ovos, 100ml de leite, 50ml de óleo, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, sal a gosto, 2 xícaras de goma de tapioca e 2 xícaras de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó. Começa com... Nós vamos colocar todos os ingredientes, exceto o fermento. No indicador. É muito prático, então... Então já vi que ele é um pão super prático, fácil, rápido de você estar fazendo aí na sua casa, né? É, colocando os líquidos primeiro, pra poder ficar mais fácil na hora de bater. Os ovos, o óleo, o leite. Inclusive a gente vai colocando aí a carmesão. O queijo parmesão, o sal a gosto, por quê? Porque como o queijo parmesão já pega muito sal, então às vezes eu nem boto sal. A nutricionista aqui vai me dizer. Porque também é sem líquido, né? É, porque já já a gente vai falar sobre sal aqui no programa. Graças a Deus, que a receita foi certeza. A gente vai dar nutricionista. Olha, Cintia, a gente vai pegar várias dicas hoje, tá? De como é que a gente utiliza o sal, qual é o sal que é saudável, qual sal que não é. Eita, minha gente, já tô pensando aqui o tanto de coisa que eu vou descobrir hoje nesse programa. É, eu tive que diminuir também o sal, porque eu retenho muito líquido. Eu também retenho muito líquido. O sal. Muito prático, ó. Coloquei todos os ingredientes, exceto o fermento. Já leva pra bater tudo, né? Tudo. Então, enquanto a gente vai bater aqui, deixa eu aproveitar pra falar do maior evento do Piauí. A Micarina meio norte, minha gente. Expectativa grande. Micarina, né, Cintia? Já tem, ó. É a cara de Terezinha. É a cara de Terezinha, minha gente. A gente tá chegando, viu? Só de boa, posturado, calma. Enquanto isso, ó, a gente tava batendo aqui todos os ingredientes no liquidificador, né, Cintia? Agora, vamos colocar a nossa forma. Depois que bateu, eu não levo no liquidificador o fermento, que eu disse que é a única coisa que eu não coloco. Aí, eu vou incorporar o fermento aqui. O fermento sempre tem que ser por último, né, Cintia? Ah, e quando você for rechear, não pode colocar, por exemplo, se eu vou colocar requeijão, ele vai ficar tipo um bolo de goma. Sim, sim. Você pode rechear com carne de sol, mas pode rechear também com frango. Ou ficar sem recheio, como eu disse que... Ou ficar sem recheio. Eu vou fazer esse pão. Muito prático. Inclusive, ela trouxe um que tá ali na nossa mesa, daqui a pouco eu vou mostrar. Aí eu trouxe gelé de frutas vermelhas e requeijão, porque você pode também... Quanto tempo, Cintia? 20 minutinhos. 20 minutinhos. No torno pré-aquecido a 180 graus. Tá vendo aí, gente? É muito prático, muito prático esse pão. Prático, rápido, delicioso e outra coisa, saudável também, né? Que é o mais importante de tudo, a gente precisa realmente readequar a nossa alimentação. Porque isso, gente, faz parte da nossa vida mesmo, viu? A gente precisa ter essa consciência da alimentação saudável. E aí eu já saio aqui da minha cozinha que tá super saudável. Não adianta nada, né? Aí perdeu o equilíbrio. Aí perdeu o equilíbrio. Então, nunca perca o equilíbrio, tá? Então, você pode consumir o sal, consumir os alimentos do dia da Cintia, porque ela arrasou nesse pão delicioso. Pra quem não viu a receita, já tá aí novamente. Agora a gente já vai provar a delícia, porque já tá pronta, né, Cintia? Olha que delícia. Juliana, você vai provar comigo também, viu? Eu vou querer provar. Ó, vamos lá. Que delícia. Aproveitar pra mandar um beijo pra minha amiga Zezita Ribeiro. Ela tá assistindo. Ela tá assistindo o programa. Zezita, te amo. Ela não me viu. Não viu. Te amo, viu, Zezita? Ó, você vai mostrar no barilhão, meu Deus. É sempre, mas não tem mais. Ele é bem fofinho, ó. Ai, que delícia. E aí a gente coloca aí uma geleia. Aquele tá sem recheio, você pode colocar a geleia. E como eu disse, se você fatiar e guardar, pra ficar como pão de forma, você vai fazendo seus sanduichinhos e vai seguindo fazer a sua dieta tranquilamente. Ai, que maravilha. Você quer o que, Juliana? A geleia. Eu vou querer a geleia. A geleia. Então coloca aí a geleia no seu pãozinho delicioso. Enquanto a gente vai terminando aqui, eu vou aproveitar pra convidar você pra seguir aí a Cintia, a Zezita. Lembrando que lá você tem as delícias mais deliciosas e tem os caseirinhos também, que de quarta a sexta. De quarta a sexta eu tenho variedades de caseirinhos. Inclusive o caseirinho da... Você viu ali o de milho, né, o caseirinho? E eu fiquei morrendo de vontade e vou provar isso daqui. Bora, prova aí. E é saudável, viu, meu amor? Que delícia. Que prazer estar aqui. Obrigada, Cintia. Obrigada, Juliana. Obrigada você que ficou com a gente até agora. Continue, claro, na melhor programação da TV Piauí, esse do Brasil inteiro, que é aqui na TV Meio Norte. Uma boa semana abençoada pra todos nós. Fica com Deus e até a próxima.